O Bento Esveiva Algo que eu não posso evitar Só quero uma canção Que me ensine como superar Momentos maus Momentos bons Tudo isso é tão difícil para entender E quero viver Sem me preocupar E esperar o que Deus quer pra mim Eu sou tão feliz Posso te dizer Que só aconteceu Quando eu confiei em Deus Eu sou tão feliz Não quero te mostrar O amor sincero A paz que só encontrou Não vai Momentos vêm e vão É algo que eu não posso evitar Só quero uma canção Que me ensine como superar Momentos maus Momentos bons Eu não sou tão difícil Eu não sou tão difícil para entender Eu sou tão feliz Eu sou tão feliz Eu sou tão feliz Quero te mostrar O amor sincero O amor sincero A paz que só encontrou Eu sou tão feliz Tchau, tchau.